É notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. Está sendo uma coisa tão descarada e tão clara para todos, que esse relatório, todo mundo já sabe que é para blindar o Dino. Eu quero dizer para todos aqui que eu não vou jamais, em hipótese nenhuma, me intimidar com quem quer que seja. A minha vida e o meu histórico de vida não me permitem que isso ocorra. Eu vou continuar firme no meu objetivo, apresentarei ao final dos trabalhos dessa comissão um relatório justo, um relatório que vai fazer a transcrição do que efetivamente ocorreu para que nós tivéssemos aquela situação caótica e triste do que foi o dia 8 de janeiro.